Olha, aqui também ao lado do professor Sensei Gabriel, da Academia Gabriel do Jô, ao lado aqui de mais um atleta. Professor, alegria imensa estar aí premiando esse atleta que acabou de ser campeão aqui, né? Com certeza, né? A gente viu o esforço e o trabalho de longo tempo e com certeza o evento aí está de parabéns, né? A federação e o Caio hoje, mais uma vez, superou a nossa expectativa, lutou, fez uma luta difícil contra um atleta mais pesado que ele, mais velho também, mas mesmo assim mostrou garra, determinação e conseguiu vencer. Eventos como esse é importante, tanto é para a Academia mostrar seus trabalhos, né? Ah, com certeza, né? A gente aí estamos com... esse ano é o primeiro de três eventos que serão realizados aqui em Iquemes. Então nós teremos aí no mês de agosto o próximo torneio, que será o torneio integração e no final do ano também o torneio realizado pela Escola Pretório, né? Então são três eventos pela Federação de Jiu-Jitsu Esportivo só aqui em Iquemes, isso fora nas demais cidades do Estádio Rondônia. E nós estamos aí levando nossos atletas sempre tentando representar bem em Iquemes, né? O Jiu-Jitsu é um caminho de filosofia, além de um esporte, é uma atividade que exige bastante concentração e é uma opção também para essa molecada sair da rua, sair das drogas, né? Ter uma ocupação boa com que eles vão fazer com que eles se sintam mais valorizados e o Jiu-Jitsu está aí para melhorar a sociedade, né? Temos os nossos projetos sociais também, que visam integrar os atletas, integrar as crianças através da prática do esporte. Tá certo agradecendo o professor Gabriel. Chegando aqui, os meus sonigrafistas vão vir para cá agora. Temos aqui o Caio. Caio, tudo bem? Beleza? Tudo. Alegre de ganhar esse título, Caio? Sim. Caio, quantos anos você tem? Dez. Dez anos. O nome do teu pai e da tua mãe? Vanessa e Anderson. E aí, eles estão te incentivando, eles estão te acompanhando nessa trajetória no Jiu-Jitsu? Sim, estão me apoiando muito, assim, todas as coisas assim, agora eu tenho que agradecer a eles, a Deus, o meu sensei, porque ele tem me incentivado muito, tem feito muitas coisas boas para mim, só agradecer a Deus. E agora só alegria, né? Só. Então tá bom, mostra o troféu aí para o pessoal poder filmar. Tá aí, o Elvis, puxando as imagens desse grande craque, né, que tá participando desse evento, que é o Campeonato de Jiu-Jitsu Esportivo 2013. O atleta Luiz Felipe, de Porto Velho, da capital do estado, está aqui também em Ariquemes, é prestigiando e participando desse grande evento, que é o Campeonato de Jiu-Jitsu Esportivo 2013. Luiz Felipe acaba de receber a premiação. Luiz Felipe, alegria imensa de estar aí recebendo essa premiação. A alegria é muito grande, né? Tô treinando em um mês, tô treinando dedicado, todo dia no treino. E eu queria agradecer também meus amigos que me ajudaram muito, me incentivaram e agradecer a Deus e a todo mundo que me ajudou lá em Porto Velho, lá na academia. Um abraço para o pessoal da sua academia, então? Eu quero mandar um abraço para o meu mestre Bergson e para todo mundo que veio comigo aqui me prestigiar. Os familiares, pai, mãe, pessoal também acompanhando e prestigiando você nesse evento aí e te incentivando, né? É, todo mundo aí me incentivando, todo mundo na maior força para vir aqui. Eu já tô aqui, ganhei e vamos embora. Essa trajetória, parece que foi de um mês de treinamento, é isso? É, um mês de treinamento. Vai completar um mês de treinamento agora. Tá certo, então mostra o troféu para o pessoal poder olhar ali. Tá certo, o nosso cinegrafista Elvis tá puxando aqui. E a alegria desse atleta estar participando desse evento, organizado aqui na cidade de Eriquemes, um evento com certeza para reunir todos os atletas aqui do estado de Rondônia. É, muito gratificante, né? Porque você treina, isso é resultado do seu treino. E sábado que vem vai ter um campeonato seletivo brasileiro para a de Paraná. Daí se a gente perdesse aqui, ia muito arrumado, né? Só que não era na minha categoria, aí essa luta foi casada porque não tinha ninguém na minha categoria. Daí eu falei, como eu sei sempre, ele casar uma luta, um atleta que tem um peso da mega categoria. Daí deu certo e primeiro lugar. O João Vitor também foi campeão numa categoria aqui nessa competição, que é o Campeonato Jiu-Jitsu Esportivo 2013. João Vitor, alegria imensa de ser campeão aqui, né? E participando de um grande evento, dessa grande luta, que o público pôde assistir de perto. É, muito bom participar. Você vê que os treinos deu certo, né? O esforço e tudo, você conseguiu um bom resultado no campeonato. Qual a sua academia, João Vitor? É a Gabriel Jiu-Jitsu, só que é lá na FIAR, é tipo uma filiação, que quem dá aula é a UGC. Aí lá na FIAR tem a academia lá. Quantos tempos você já está na academia? Quantos tempos você está praticando Jiu-Jitsu mais ou menos? O mesmo tempo que eu estou na academia é o tempo que eu estou participando Jiu-Jitsu, que é em torno de um ano e quatro meses ou três meses. Já começou a colher os frutos, né? É, primeiro campeonato, primeira vitória. Tá certo, então, agradecendo o João Vitor, tá bom que participa deste evento que é organizado aqui no Clube da Polícia Civil. Estamos aqui ao lado do Robson, ele que é presidente da Federação Esportiva de Jiu-Jitsu do Estado de Rondônia. É um prazer imenso estar organizando este evento na cidade de Ariquemes, com a participação de tantas pessoas e tantas academias, né? É, com certeza. A gente está tentando difundir o Jiu-Jitsu aqui no estado de Rondônia. A nossa sede é da Federação aqui em Ariquemes. Esse é o primeiro evento deste ano, campeonato estadual, um campeonato muito importante, pois está valendo vaga. Quem for medalhista vai estar classificado para a fase final do campeonato brasileiro, que será em São Paulo, em Barueri, São Paulo, no mês de maio. Então, os atletas aqui que estão medalhando estão sendo classificados para a fase final. Importante este evento, que os pais, os parentes, o pessoal interagindo com os atletas aqui neste grande evento, né, professor? É, com certeza. É um clima aqui de descontração, aqui, família torcendo. A gente realmente fica muito feliz que o campeonato está dando tudo certo. É um nível técnico muito alto dos atletas. Então, a gente fica muito contente. E convida também a comunidade, estaremos divulgando mais este trabalho para os próximos eventos estarem participando mais também. E aí E aí E aí